Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo do quadro SOS Mari Me Ajuda. Então se você quiser ver, tentar resolver algumas coisinhas de vocês, então bora comigo. Bom gente, hoje eu vou ler um e-mail da Beatriz Costa. Vamos lá, vamos ver o que ela falou. Mari do céu, me ajuda com essa situação complicada na minha vida. Estou ponto a sair xingando todo mundo, mas sem que me controlar. Eu estou namorando há quase um ano e meu namorado praticamente mora comigo. Desde que ele veio pra cá, as nossas vidas viraram um inferno. A mãe e a irmã dele ficam falando tanto na cabeça dele, fazendo drama, terrorismo, enche o saco. Fazem de tudo para que ele volte para a casa da mãe dele. Até humilhar a minha mãe, elas humilharam. Não sei mais o que fazer, porque é a mãe e a irmã dele. Não quero entrar em briga com elas, mas não aguento mais. Elas tratam ele como se fosse um bebê, uma criança que não tem vontade alguma. Mas ele já tem 21 anos, sério, não sei mais o que fazer. E eu estou muito quieta na hora de explodir. E eu estou muito quieta, mas a hora que eu explodir já era. Por que existem sogras e cunhadas assim? Não consigo acreditar. Sou do São José dos Campos, interior de São Paulo. Tenho 17 anos e logo, logo vou virar norlinha. Amo muito o seu canal e amo você. Você é uma inspiração pra mim. Um beijo, Gabi. Gabi não, desculpa. Um beijo, Bia. Muito obrigada por uma dessa e-mail pra mim. E por acreditar, né? Por ter essa confiança, né? Porque hoje em dia a gente não pode saber com qualquer um, né? Vamos lá. O que que tá acontecendo? Pelo jeito, sua sogra e a cunhada, o problema não é que ela não gosta de você. O problema é que ela não quer que o seu noivo, o seu namorado, mora com você e deixe ela. Beatriz, eu vou te falar aqui o que eu acho. É difícil? É difícil. Eu nunca passei por isso, então eu não posso dizer, ah, eu te entendo. Bom, Bia, como eu falei pra você, eu não vou falar, ah, eu te entendo, Bia, é complicado mesmo, porque eu não passei por isso. Eu acho que você deve ter um pouquinho de paciência. Por quê, Mari? Se eu estou fazendo nada e elas estão fazendo isso. Pelo que eu tô vendo e pelo que eu entendi, a sua sogra e a sua cunhada têm muitos filmes do seu namorado. Tipo, muitos filmes mesmo. Pelo que eu vi, ela não implica com você, não implica com as reações de vocês, ele implica pelo fato dele ter saído de casa pra morar com você. O que acontece? Mães são muito apegadas nos filhos, o que eu acho que ela está com ciúmes por ele ter morado com você. Então, eu acho que nada melhor do que vocês sentarem numa mesa e conversarem. Sogra, eu sei que ele é seu filho, que você ama ele, enfim. Mas, ela tem que entender que em breve vocês vão noivar, pelo que eu tô lendo aqui, e vocês vão casar. Então, é uma questão de lados. Ela tem que entender o seu lado e você tem que entender o lado dela. Eu aconselho... Eu falei, gente, de ciúmes. Não possa ser que a mãe dele não tem ciúmes e realmente implica porque ela não gosta de você. Mas, pelo que eu entendi aqui, ela tem ciúmes. O que eu falo pra vocês? Sentarem, conversarem. Sogra, Seu filho está aqui, ele está tudo bem, eu alimento ele, lavo a roupa dele, ele não está passando fome, ele não está passando necessidades. Ele está apenas morando comigo. Pra ela entender que o filho dela, ele tá bem, ela tem que entender que ele tá feliz. E ele também tem que convencer a mãe dele. Tipo, mãe, para com isso. Tô feliz, eu tô bem, sabe? Então, é mais, tipo assim, pelo fato dele ser filho, ele chamar ela pra conversar e deixar tudo claro. Tipo, mãe, estou bem. Ela está cuidando bem de mim. Não estou passando nada, entendeu? Porque é complicado, sabe? Eu não sei se é ciúmes ou a sua sogra realmente é, tipo, que nem queira, quer ver sangue e fogo, sabe? Então, seu namorado, aconselho você a falar assim, amor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Vai falar com a sua mãe e ela tem que entender que em breve a gente vai inovar, a gente vai casar. E, gente, que nem eu falo, às vezes eu falo, todo o conselho você vai ver, chama ele pra conversar. Mas a conversa é a base de resolver, você não vai resolver um olhando pro outro assim, ó. Não, vocês vão resolver pela conversa. Então, eu aconselho o seu namorado a conversar com a mãe dele pra que eles possam se resolver e deixar bem claro tudo o que tá acontecendo pra que depois vocês possam conversar e virarem amigas, amor. E muito obrigada pelo seu desabafo. Um beijo e é isso. Gente, às vezes a resposta parece ser simples, mas a resposta é eficaz. Vocês nunca ouviram falar aquele de menos é mais? Pois é. Gente, eu comecei a gravar, tava claro, mas já tá começando a ficar escuro. Então, eu vou tentar gravar logo pra o vídeo não ficar com uma iluminação horrível. Porque eu odeio gravar vídeo com iluminação ruim, eu tenho uma agonia. Bom, liga a luz aí pra ver se com luz fica melhor. Aê, melhorou um pouquinho. Vamos lá. Oi Mari, me chamo Débora. Recentemente terminei meu namoro. Pois neste momento, nosso namoro é meio impossível de ser vivido. Ainda sou apaixonado por ele e eu acho que ele também é apaixonado por mim. No momento, ele passa por uma séria indecisão de ir ou não para o seminário de ser padre. Sabe? E queria um conselho. O que você acha que devo fazer? Acha que devo esperar ele se decidir e ver o que realmente quer? Pois ele diz que quando terminarmos ele ainda gostava de mim. E que se não for a vocação dele ficar no seminário, ele voltaria pra mim. Espero que eu possa ajudar. Adoro você. Bom, Débora. Nesse momento, ele tá tipo em uma decisão que vai decidir a vida inteira dele, né? Ser padre ou não. Eu acho que realmente você deve esperar. Porque de qualquer maneira você vai ter que esperar. Porque ele vai estar lá no seminário. Vocês não vão estar juntos. Debs, eu acho que como você falou que ama ele, você tem que apoiar ele independente da decisão que ele tiver, sabe? Às vezes é muito difícil, por exemplo, uma mãe apoiar um... Por exemplo, minha mãe... Eu sempre comento às vezes, ah, mãe, gostaria de ser policial e tal. Minha mãe falou assim, tipo, não, não quero que você seja policial porque é perigoso. Mas, tipo assim, se eu tomasse essa decisão, minha mãe, ela ia me apoiar e ela não ia deixar de me amar só porque eu tomei essa decisão, sabe? Então, o exemplo que eu quero deixar pra você... Ela não ia deixar de me amar. Então, esse é o exemplo que eu quero deixar pra você. Deixa ele ver se realmente o que ele quer. Se não for isso que ele quer, ele vai voltar pra você, sabe? E se for o que ele quer, infelizmente, vai terminar. Mas, como eu disse, quando a gente ama, a gente precisa fazer sacrifício. Eu acho que o seu sacrifício é deixar ele conhecer um pouquinho o que ele quer. E se der tudo certo, vai dar tudo certo. E se não der, não deu. Mas, com certeza, você não vai ficar nessa pra sempre. Vão aparecer melhores situações pra você na sua vida, Débora. Um beijo, muito obrigada pelo e-mail. Vamos lá, agora eu vou ler o e-mail da Tainá. Oi, Mário, tudo bem? Meu nome é Tainá e meu sonho é de se casar. Namoro quase 5 anos e o objetivo do meu manor sempre foi casamento. Porém, em uma namorada, ainda não temos casa. E estamos com planos de fazer financiamento de um AP. Porém, não sei se essa é a melhor ideia. Quando você pensou em casar, você também ficou com dúvida sobre isso? Preciso muito do seu conselho. Não sei o que fazer. O que fazer primeiro. E o que é melhor quando o objetivo é se casar. Pois quem casa, quer casa, não é mesmo? O que falta realmente é só isso. Pois a decisão já foi tomada, desde já eu agradeço o beijo. Tainá, eu vou falar uma coisa pra você que eu tomei como um esporro na cara a maior conselho que eu posso dar pra você. Não casa se você não tem uma casa, mulher. Eu me arrependo de casar e não ter uma casa porque eu moro na casa dos meus pais. E assim, não tem intriga, mas eu não gosto de morar lá. Eu queria ter minha casa própria, não desmerecendo. Mas acontecem situações que não cabe a mim falar no vídeo, que me entristecem muito lá em casa. E eu pensaria, se eu pudesse ver meu futuro, quando eu estava organizando meu casamento, eu visse meu futuro, como ia ser, eu não ia casar agora. Então, só casa, amor. Quando você tiver a casa ou o AP financiado. Esse é o meu conselho. Mulher, se você me ouvir, me ouça, por favor. Aí você não vai se arrepender. Esse é o meu conselho, amor. É bem simples, mas... Só casa. Quando você tiver um AP financiado, você já tiver certeza de onde você vai morar. Porque você casar, tendo que morar na casa de outra pessoa, é horrível. E eu olho pro passado e falo como eu fui burra, né? Não faça isso. Aconselho você. E é isso. Agora eu vou ler o e-mail da Beatriz. Oi Mari, sou de Monte Alto, São Paulo. Te acompanho há um tempo e amo sua vida. Que linda, muito obrigada. Querei compartilhar a experiência com o que estou vivendo. Talvez de um modo você possa me ajudar com palavras. Tenho 17 anos e vou me casar daqui a um mês. Até aí tudo bem, estou muito feliz por isso. Porém. Mas tenho um porém. Meus pais são separados e minha mãe ainda conversa com meu pai e vice-versa. Eles já me disseram que se um for no meu casamento, o outro não vai. Minha pai odeia meu padraço e minha mãe odeia minha madraça. E minha madraça e minha cunhada, irmã do meu noivo. Eu estou sem chão. E eles só vão no civil porque é obrigação deles assinarem. Você tem alguma dica? É melhor eu não fazer a festa? Fora isso, minha família é muito desunida. Vários não conversam. E queria tanto desmarcar este momento da minha vida. Socorro, Mari. Qualquer palavra de conforto será bem-vinda. Pode parecer besteira, mas infelizmente isso me dói. Minha mãe super ama meu noivo, mas não a família dele. Beijos, Mari. Fica com Deus. Esta aqui é muito delicada o seu e-mail. Porque está vindo vendo seus pais e a família toda. O que eu acho? Se isso fosse em relação aos meus pais... Eu penso assim, se meus pais forem separados, eu tenho certeza que eu ia querer perder o momento mais feliz da minha vida. Gente, eu estou bolada porque está escuro e a iluminação está ficando horrível. Mas vamos lá que essa é a última e-mail que eu vou responder para o vídeo não ficar com a iluminação escura. Como eu estava falando, o que eu acho? Que você deveria, enfim, conversar com a família de vocês. Pai, tua presença... Mãe e pai, tua presença vai ser muito importante no meu casamento. Eu acho bobeira tudo aí por causa da minha mãe e do meu pai. Até porque você pode estar um de um lado, mesmo que um esteja no sul, outro no norte. Só para fazer a presença no meu casamento vai ser, tipo, muito importante para mim, sabe? Eu acho que você deveria deixar bem claro que o amor deles por você deve ser bem maior do que essa picuinha, esse ódio que eles têm entre eles, sabe? Isso deve ser, tipo, muito maior. Então, acho que é isso que deveria ser falado. O amor de vocês que seja muito maior do que isso. Porque, mano, vocês vão deixar do meu casamento, que é o dia mais feliz da minha vida, por uma intriguinha, sabe? Mesmo que seja uma intriga séria. Esse é o momento mais importante da minha vida. Beatriz, eu tenho certeza absoluta que esses pais vão pensar muito sobre isso se você falar, porque é algo realmente muito delicado de conversar e de falar. Mas você tem que deixar bem claro que o que tem que prevalecer é o amor deles por você, tá? Foi um pouquinho simples, mas é o que eu acho que deveria ser feito. Eu acho que se essa situação não estivesse acontecendo comigo, é essa decisão que eu iria tomar. Muito obrigada por confiar essa história para nós, amorinha. Um beijo. Se você sentiu essa resposta um pouquinho incompleta, enfim, e quiser me mandar outro e-mail, pode mandar, tá bom? Que eu vou estar espendo e lendo para vocês. Então é isso, amorinhas. Esse foi o segundo vídeo do quadro SOS da Mari. Se você precisa de conselhos ou dicas, ou estiver participando, ou estiver tendo alguma situação dessa na sua vida, e quiser me mandar um e-mail, pode mandar um e-mail. O e-mail é sosdamari.com, tá bom? Porque eu vou estar fazendo esse quadro. Eu vou ver se eu consigo fazer uma vez por semana. Eu ainda vou conciliar quando eu vou postar ele, tá? Mas muito obrigada por assistir e queria avisar vocês também que dia 4 de novembro eu vou estar fazendo encontrinho com a Tassia Franklin no Parque Ibirapuera, às 4h, às 3h30 da tarde, tá? De qualquer maneira, eu sempre vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Minhas redes sociais são onde eu posto coisas, tipo, 24 horas por dia e coisas que são coisas atualizadas mesmo. Então me segue por lá, também tá rolando sorteio lá no meu Instagram, sorteio de um kit de maquiagem com 9 itens. Então corre lá pra participar, gente. Um big beijo a todo mundo que assistiu. E não esqueça, se você estiver passando por uma situação delicada, é só mandar um e-mail pra mim que eu respondo você. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!